E a Controladoria Geral da União lançou nesta sexta-feira o índice que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros. É a Escala Brasil Transparente, criada para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Os estados do Ceará e de São Paulo são os mais transparentes do país. Os dois tiraram nota máxima. Em seguida, vieram Paraná, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Mapá e Rio Grande do Norte foram os últimos colocados com nota zero. No caso dos municípios, apenas sete tiraram notas acima de nove. E São Paulo e Apiúna foram os únicos que receberam nota 10. E a equipe da NBR conversou pela internet com o secretário de Articulação Política de Apiúna, em Santa Catarina. Ele explicou o que o município fez para atender a Lei de Acesso à Informação e ter nota 10. O município então fez um decreto, elaborou um decreto, o prefeito municipal decretou, fez um decreto, né, criando, regulamentando essa legislação federal, regulamentando ela no município, dizendo como ela funciona, como vai acontecer essa situação do acesso à informação. E com esse decreto também foi criada uma comissão de avaliação das informações. Então toda avaliação, toda informação que chega ao município, ela passa por essa comissão, que são servidores, né, que avaliam e verificam de que órgão que ela deve, para onde ela deve ir, quem deve responder e acompanham esse trâmite para que a resposta no prazo estabelecido na nossa regulamentação seja repassada a quem está solicitando a informação. Obrigado. Obrigado.